Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou Foi escolhido, de um são foi revestido A ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou Foi escolhido, de um são foi revestido A ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor E sem olhar pra trás, siga em frente Siga com essa força, guerreiro valente Seu Deus está contigo, Ele não te esqueceu Por isso te convido a ser guerreiro seu Singido na cintura, com cinto da verdade Vestido com a coração da justiça e santidade O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão e na cabeça O capacete da salvação Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, tudo poderá vencer Singido na cintura, com cinto da verdade O selo calçado nos pés O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão Um valente guerreiro nunca desanima Sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, tudo poderá vencer Singido na cintura, com cinto da verdade Vestido com a coração da justiça e santidade O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão e na cabeça O capacete da salvação Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, nada irá o abalar, tudo poderá Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Tudo poderá vencer Tudo poderá vencer Foi escolhido Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que sua coragem acabou